A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, dá até vontade de tocar, só pra ver a sensação, né cara? Eu estou do lado de uma figura cultural, geológico, histórica, muito histórica. Nossa, isso é Vinha Del Mar. Ficar nesse hotelzão, nesse cassino aqui, que deve ser doido, hein? Bom que eu estou, eu estou umas duas quadras atrás ali no rosto, é de 50 reais, cara. Top, viu? Que bom, caralho. Tá, oito pessoas no quarto, beleza. Eu vim pra ficar um dia, acabei ficando dois. Ah, como não, cara? Olha o Pacífico, cara. Meu primeiro visual do Pacífico. É muito bela, muito bonita. As chicas são muito bonitas. Olá, amigo do Brasil. Olá, como está você? Prazer em conhecê-lo. Prazer. Olá, como está você? Bem, estou viajando a América do Sul de moto. Estamos na cama, chacsa, os geysel. E a laguna verde, a laguna blanca. A laguna justa verde. E aí, tudo lindo. Graças a você. Prazer. Sem falar no quesito segurança, né? Não é igual no Brasil, né? Jamais eu faria isso em Goiânia. Passear em público assim, com um S7 na mão, assim, ó. Você vê. Então, esse é o rosto que eu estou aqui em Vinha del Mar. Já guarda o rosto que eu ele e vinha. Olá, amigo de hoje. Estou acendo na película ao Brasil. Diga olá para youtubers. Graças a você. E a entrada é ali, mas eu vou passar por aqui pra mostrar o living do rosto que eu estou aqui para vocês. É um lugar onde tem muitas pessoas. Hablando várias línguas. Cara, por que eu estou falando em espanhol? Como se eu soubesse, né? Foda-se. Foda-se. Aqui é a cozinha onde é compartilhado tudo. Você pode comprar suas coisas no supermercado e fazer aqui. Só não tem muita privacidade, né? O próprio quarto, você vai ver, são oito pessoas dormindo à noite. Mas pelo preço de 50 reais, sendo que o mais barato aqui, você acha por 150, 200 reais um hotelzinho ruim. Nunca não! Olha que bacana. Pela rua, é comum você ver muitos cachorros aqui na rua da Argentina e Chile. Mas muitos cachorros mesmo. Aí algumas pessoas colocam essas coisas assim, ó. Para as outras pessoas doarem cama, alguma coisinha, comida, água, né? Aí esses cachorros ficam aqui assim, ó, visitando e tal. Vem cá, come, volta pra rua. Legal, né? Saca só, agora eu estou dentro de um cassino. O cassino tem área de alimentação que você paga 13.500 pesos, que é em torno de uns 60, 70 reais. E, meu Deus, come e bebe à vontade. Hum, nossa. Olha que maravilha, cara. Dá pra comer muito bem aqui. Aqui já é os pratos calientes. Vamos até. Peixuga de bolo. Oh, vontade. Bom, pra você ter uma ideia, lá no fundo é Vinha Del Mar. Atravessei a pontezinha e já estou em Valparaíso. Valparaíso é uma cidadezônica grande, bem maior que Vinha Del Mar. Com suas favelas enormes nos morros. Aquelas favelas bem culturais assim, com o mar. Várias artes. Mira, que fantástico. Que coisa maravilhosa. Ah, lá vai eu falando espanhol de novo. Estou falando espanhol e... Portunhol. Meu Deus. O que acontece? Isso é Valparaíso, maluco. Hoje eu resolvi extrapolar. Não, vai. Fala sério. Eu mereço, vai. Não, não é que eu mereço, mas, pô, tem dia que está almoçando caputinho todo dia, velho. Aqui eu almoçando num cassino, que é o cassino que eu mostrei aí. E aí é o seguinte, é 13 mil pesos, né? Coisa de 65 reais, mais ou menos. Befeu livre, com vinho, bebida, tudinho, ó. E as comidas típicas de cá, né? Rapaz. Eu estou aqui no cassino de luxo, em Vinha del Mar. Acabei de comer essa comida, olha aí. Vida de rico não presta, não. Aqui se chama Con Con. Então, lá na ponta está Valparaíso. Ali que é a caepinha del Mar, onde eu estava. Me on, I hear you always tonight. I've been flying from town to town. From London to Taiwan. I've been all around the globe. Trying to protect your soul. Agora estou em Copiapó Não dava nada por essa cidade, cara A região é fantástica, a cultura é rica É uma cidade muito antiga Muito massa aqui, cara Copiapó no Chile Já é a região do Atacama